Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Você sabe o significado da palavra Jeová Rafa? Jeová Rafa quer dizer o Deus que cura, o médico dos médicos. Nesta noite, eu vou pedir em oração ao nosso Deus, ao nosso Pai, que Ele venha liberar a graça da cura para todos os enfermos, mas também que Ele venha nos proteger de todas as enfermidades. Eu costumo dizer que aquele que não cuida da sua saúde, em algum momento vai ter que cuidar da sua doença, não é verdade? Nós cuidamos da nossa saúde de duas formas, mas os cuidados físicos e também os cuidados espirituais, que têm a ver também com os cuidados emocionais. E nesta noite, eu senti de Deus de fazer esta oração. Escuta o que eu vou te falar, minha ovelha querida, que já estava aqui me aguardando, nesse horário que o próprio Deus chama de a hora da viração, o horário sagrado e todos que Deus estiver trazendo aqui pela primeira vez. Nós temos sim que nos preocupar com a nossa saúde física. Nós precisamos... Existem pessoas que elas nunca têm tempo nem para cuidar da saúde pela parte física, os cuidados físicos, nem de cuidar da saúde na parte espiritual, que é através da oração. E essas pessoas não entendem que sem saúde, nós não somos ninguém. Sem Deus, primeiro lugar, e sem saúde, nós não somos nada. Ah, porque eu não tenho tempo para orar, porque eu trabalho, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E essa pessoa não entende que se ela não tiver saúde, não tem trabalho, não tem nada. Saúde é algo importantíssimo. É algo importantíssimo. E na minha oração desta noite, eu vou pedir ao Senhor que nos proteja de todas as enfermidades. Existem doenças, existem enfermidades. Qualquer pessoa pode ficar doente. Nós somos seres humanos, qualquer um de nós em algum momento podemos ficar doentes. Mas quando eu digo enfermidades, eu digo setas de enfermidades lançadas pelo inimigo. Existe um trecho no Salmo 91 que diz assim, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Essa tradução, a tradução mais antiga diz assim, pois ele te livrará das doenças mortais. Existem doenças que são normais, do tempo, uma gripe, mas existem doenças que são mortais, que quando toca na vida de uma pessoa, só Deus. Então, quando você ouve o Salmo 91, lembre-se daquela parte, ele te livrará do laço do passarinheiro. Também quer dizer, ele te livrará de doenças mortais. Então, eu quero orar pela tua vida nesta noite e eu vou pedir aqui, minhas ovelhas, você tem um copo d'água? Põe aí na minha frente um copo d'água. E quem tem o pão, coloca o pão também. O Senhor Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu e a água representa o Espírito Santo. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 1, no início, no princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por isso que nós sempre consagramos a água. O Espírito de Deus pairando nessas águas e você bebendo da mesma, que venha a ser cura, que venha a ser libertação, que venha a ser vitória. Existem pessoas que estão aqui agora, tanto quem está aqui assistindo ao vivo, como quem assistiu em outro momento, que dentro do seu corpo está se formando uma doença silenciosa e ela não sabe. Então, a minha inteligência, eu sei que você também é uma pessoa inteligente, ovelha querida, me diz o seguinte, eu não preciso esperar acontecer um problema para eu tentar resolvê-lo. Então, eu posso ser uma pessoa prudente na minha oração. Existem pedidos que nós colocamos em nossas orações que têm a ver com prudência. Eu não preciso ficar doente, estar repreendido e nem você, para que você venha pedir a cura, para que você venha pedir a Deus, sabe, que Ele te cure, que Ele te liberte. Se você sempre orar, sempre eu vou estar fazendo, sempre aqui eu faço, quem já é minha ovelha sabe, que toda semana, ou quase toda semana, eu tiro uma oração para pedir a cura e a proteção contra as enfermidades. Eu digo para você, isso comigo, pelo menos na minha vida, tem me ajudado muito, porque há muito tempo, aliás, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro de uma época que eu fiquei doente. Posso ficar porque eu sou um ser humano normal, como qualquer outro, mas eu tenho meus cuidados físicos e também eu tomo meus cuidados espirituais, que é orar. Sempre eu estou orando a Deus, sempre eu estou orando a Deus, para que Ele venha me proteger das enfermidades, das doenças. Eu estava até lembrando esses dias, eu falei assim, eu estava com um primo meu, aí ele estava espirrando, aí eu disse assim, eu lembrei, eu falei assim, eu não lembro do dia que eu dei um espirro, nem um espirro, eu não lembro, quando foi a última vez que eu dei um espirro, graças a Deus. Então, que Deus venha te curar, que Deus aos doentes venha te curar, os que estão aqui com alguma doença silenciosa, que a pessoa tem e não sabe, que Deus toque. Todas as mulheres que estão aqui com algum tipo de problema, na região uterina, que Deus venha tirar toda a doença, enfermidade, tanto que possa virar algo ruim, ou também as doenças das partes uterinas que possam impedir daquelas que têm um sonho de ser mãe, que Deus possa entrar com providência. Eu estou falando isso aqui porque eu estava lembrando aqui agora, há dias atrás, Deus me usou aqui com os dons espirituais, debaixo das revelações, e eu entreguei um nome aqui, e disse, tem uma mulher aqui, e dei os detalhes, dei os detalhes, e dei o nome, e disse assim, ela está gestante, o problema está assim, assim, assim. E hoje, durante o dia, no culto que eu fiz, em uma de nossas igrejas, uma das familiares dela foi lá chorando, pediu para me dar um abraço, ela disse assim, eu não acreditava em revelação, mas depois que eu vi o senhor falando aquilo, o senhor deu detalhes de como ela estava, a gestação, como estava a gestação, e ela começou a chorar, e disse assim, eu creio, eu não acreditava em revelação, mas agora eu creio. então, eu acredito, que o senhor hoje vai ser cura, mas também vai ser proteção, contra todas as doenças, contra todas as enfermidades, amém? Eu quero que você, escreva aqui embaixo, escreva aqui embaixo, seu primeiro nome, e a frase, senhor, protege a minha saúde, escreva aí embaixo, ovelha querida, senhor, protege a minha saúde, creio que Deus vai te dar mãos abençoadas, família protegida, e bens multiplicados, amém? O senhor vai fazer isso na sua vida. Os que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, eu sou o bispo Bruno Leonardo, e eu digo isso sempre, aqui, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, e se você está aqui, é porque Deus, Ele está vendo algo, que Ele não está gostando, Ele quer retirar da tua vida, isso vai acontecer através da oração, quando Deus, quando Deus nos permite, que viemos, ser alcançados pela oração, é porque Ele está vendo algo, que nós não estamos vendo, então deixa eu orar por você também, tá bom? Inclusive, eu vou te dar uma direção, que vai te ajudar muito, se inscreva no canal, é gratuito, você não paga nada, mas é a única forma, de você receber as próximas orações, tá bom? Olha aí embaixo, a palavra inscrever-se, em letras vermelhas, tá vendo? Eu quero que você clique, quando você clicar, ao lado, você verá o símbolo de um sininho, clique também, e logo depois, por último, você verá a palavra todas, você vai clicar, somente isso, clicar na palavra inscrever-se, depois clicar no símbolo do sininho, e depois clicar na palavra todas, deixa o pão em água aí, que eu vou orar, só lembrar aqui as minhas ovelhas, dia 7, eu vou consagrar aqui o suco de uva, que esse elemento, quando ele é consagrado, ele representa o sangue de Cristo, já viu aquele ditado, sangue de Cristo, tem poder, ou há poder no sangue de Cristo, eu vou fazer um propósito, bíblico espiritual, muito forte, que vai ser livramento para você, livramento para a tua casa, livramento também, para a tua família, amém? Então, assim que você puder, quem não comprou ainda, compre o suco da uva, não precisa ser caro, compre um baratinho assim, tá? E nós vamos estar, eu vou estar ministrando sobre a sua vida, no dia 7 agora, vai ser muito, muito forte, eu já vou me preparar para orar, o pão e a água já está aí, o pão e a água já está aí, vou colocar aqui o fundo de oração, mas antes de eu orar, tem alguém que está aqui agora, nesse momento assistindo, 18 horas e 10 minutos, e Deus, ele me entregou um nome, o nome desse, dessa pessoa, é Washington, e essa pessoa, que está assistindo agora, tem várias pessoas com esse nome aí, Washington, mas eu vou ser, específico no que Deus me entregou, ele está, perguntando a Deus, se ele dá, se ele dá, seguimento, em um projeto que ele está, de entrar em uma sociedade, eu vou falar para você, o que Deus falou no meu coração, a todo momento, que eu estava aqui, entregando a direção, o Senhor, já te mostrou, escute o que eu vou te falar, o Senhor já te mostrou, vários sinais, que ele não está na situação, não insista, de trazer para perto, quem Deus, quer que fique, longe, olha o que eu estou entregando para você, não queira trazer para perto, quem Deus quer, que fique, longe, a Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas, elas trazem paz, não trazem desgosto, desde o momento que você colocou isso no seu coração, está acontecendo muitas coisas erradas, o Senhor mandou te dizer, não estou nisso, eu não estou, nessa situação, amém, eu vou agora, orar, eu vou fazer a oração agora, todos deixem aí o copo d'água, porque eu vou orar, lembrando minhas ovelhas queridas, meia noite, vamos voltar, sete minutos de oração, sete minutos na presença de Deus, não perca, fortaleça a cada dia, a tua rotina espiritual, amém, glória a Deus, deixa o seu bispo, orar pela tua vida, vou estender a mão para você, eu gostaria que você, fechasse os seus olhos, e deixe essa oração tocar na tua vida, Senhor, nosso Deus, e nosso amado e querido Pai, Senhor, nesse momento de oração, eu oro a ti Pai, porque eu creio que tu és o Deus que cura, tu és Jeová Rafa, o médico dos médicos, Senhor, eu peço a ti que o Senhor venha tocar, na vida de todos aqueles que estão enfrentando uma doença, uma enfermidade, aqueles que estão doentes aqui meu Pai, no meio dessa multidão, que está agora assistindo aqui, aqueles que estão doentes, e não sabem que estão doentes, que no seu corpo está se formando uma doença silenciosa, eles não sabem que estão doentes, e a minha fé me diz, que eles não saberão, porque meu Pai, nesta noite, neste momento, o teu poder há de se manifestar, a tua unção há de se manifestar, Pai, e eu te peço Senhor, toca agora, toca meu Deus, desde o alto da cabeça, até a planta dos pés, toca meu Pai, nos ossos, toca na carne, toca no sangue, nos nervos, nos órgãos vitais, meu Deus, que tudo aquilo que é doença, que é enfermidade, que é laço, que é seta, meu Deus, que atingiu a tua filha, que atingiu o teu filho, que neste momento, bata em retirada, que neste momento, não prevaleça, meu Deus, existem pessoas que estão aqui, o Senhor me mostra, o Senhor me mostra uma filha do Senhor, que ela está muito preocupada, porque ultimamente, o cabelo dela tem caído excessivamente, não é uma queda de cabelo normal, e ela já fez tratamento, ela está usando remédio, e nada está resolvendo, porque o teu Espírito me mostra, uma seta que atingiu a vida dela, uma seta de inveja, por isso, meu Deus, o cabelo está caindo, ela está perdendo peso, mas neste momento, eu repreendo, neste momento, eu repreendo agora, toda a inveja, eu repreendo agora, toda a seta mandada, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra, pelo teu poder, meu Pai, que caia por terra, pela tua unção, no nome do Senhor Jesus, Pai, protege a nossa saúde, Pai, porque abaixo do Senhor, uma das coisas mais importantes, que temos, é a nossa saúde, sem saúde, meu Pai, nós não somos nada, sem o Senhor, e sem a nossa saúde, nós não somos nada, por isso, meu Pai, eu te peço, consagre esta água, com teu poder, com a tua unção, consagre a Senhor este pão, quando, meu Pai, os teus filhos, comerem do pão, beberem da água, que sejam curados, libertos, e protegidos, contra todos os males, em nome do Senhor Jesus, diga, eu creio, diga, eu recebo, eu tomo posse, feche os seus olhos, incline a sua cabeça, e ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, e perdoe, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos debedores, não nos deixes, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz, amém, diga, glória, a Deus, não sai ainda, deixa eu falar algo, muito importante, eu quero, manda aqui, luz, benção, oração, para todos os moradores de Alagoas, estamos orando, em breve, vamos fazer uma grande campanha, para ajudar, os moradores de Alagoas, está assustando, o que está acontecendo lá, eu estou acompanhando, pelas redes sociais, mas tenham força, vamos fazer o que nós pudermos, para ajudar, e eu creio, que Deus vai levantar, muitas pessoas no Brasil, para ser socorro, na vida dessas pessoas, de Alagoas, do estado de Alagoas, muitas cidades, tocadas, pela chuva, pelas enchentes, mas eu creio, que Deus vai ter misericórdia, minhas ovelhas queridas, eu quero que você, antes de sair, eu quero que você, clique em compartilhar, você vai escolher, sete pessoas, e você vai compartilhar, essa oração, tá, e coloque o link, desta oração também, no seu status, do WhatsApp, e outra coisa importante, você que não me segue, no Instagram, depois que você compartilhar, procure o Instagram, Bispo Bruno Leonardo, e me siga, lá, você pode, perguntar alguma coisa, para mim, atendimento, entenda que, é muitas pessoas, são mais de 2 milhões, e meio de pessoas lá, mas todos os dias, eu tiro, um tempo, para responder, as ovelhas lá, tá bom, tá certo, e uma coisa, mais importante, de todas, eu já te disse, que te amo hoje, te amo, ovelha querida, fique debaixo da benção, meia noite, nós voltamos.